De onde vem, 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 de onde vem. E quando deu meia noite, a Cinderela saiu correndo pela escada e... Oh, oh, mãe. Que foi, Kikinha? De onde vem a noite? A noite vem quando o sol resolve descansar e as crianças também. Ah, ninguém entende minhas perguntas. Depois eu te explico melhor, Kikinha. Agora descansa, que a noite é uma criança e amanhã é um novo dia. O dia do seu aniversário. Oh, é, mas de onde vem o dia e a noite? Vem da... Tudo bem, mamãe. Ninguém entende as minhas perguntas mesmo. E eu estou com soninho. Eu entendo, Kikinha. A gente chama de dia o período de tempo que a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam iluminados graças aos meus raios de luz. E a gente chama de noite o período de tempo que eu desapareço no horizonte e a sua casa, a sua cidade e o seu país ficam no escuro. Mas neste momento, é dia do outro lado do planeta. Por isso, uma parte da Terra sempre fica iluminada pelos meus raios. Na verdade, eu não descanso nunca. Ei, seu sol, mas por que isso acontece? A Terra se move, Kika. Ela gira sempre na mesma velocidade. E enquanto os meus raios iluminam uma parte do seu planeta, a outra metade fica escura. Esse movimento a gente chama de rotação. Nossa, está ficando de dia de novo. Bom dia, Kika. Viu como o dia e a noite acontecem? A Terra demora 24 horas para dar uma volta completa, que a gente chama de um dia. Mas olhando daqui, parece que você que está se mexendo. Você não percebe o movimento da Terra, porque também está se movendo junto com ela e na mesma velocidade. Já reparou quando você anda de carro? Parece que a paisagem está em movimento e você está parada. Mas é justamente ao contrário. A mesma ilusão acontece com o movimento do Sol. Por isso, você tem a sensação de que está parada. Mas na verdade, você está girando com a Terra. Que legal! A Terra é o giragira natural. Entendi tudinho. Quase tudo. Além da rotação, o seu planeta faz outro movimento. A translação. Translação? Translação é o movimento que a Terra faz em volta do Sol. Olha só. Além de girar em volta dela mesma, a rotação, a Terra dá uma enorme volta em torno de mim. A translação. Essa voltona dura um ano interinho, Kika. Uau! Quer dizer que eu estou um ano mais velha! Parabéns para mim, nessa data querida. Muitas felicidades, muitas translações na minha vida. Para a Kikarada, tudo é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Bom dia, Kika e feliz aniversário! Bom dia, mãe! Ah, que bom que está de dia! Que a Terra completou uma volta em torno dela mesma com um movimento de rotação e agora é noite do outro lado do planeta. E que bom que a Terra completou uma volta inteirinha em torno do Sol com um movimento de translação e eu completei mais um ano de vida e ganhei... Uma linda boneca! Nossa, Kikinha! De onde vem tanta sabedoria de um dia para o outro? Se eu contar, você não vai acreditar! Hum... Um bom dia, uma boa noite e até o programa que vem com mais um Dia Hoje Vem! Uau! Uau!